Olá, Belinha! Aqui é a Dani Queen e hoje eu tô aqui no Jester Impressi. Gente, olha só, o cupcake está aqui, mas só está na parte de jogar, ok? No modo free, onde você prova as roupas, não tem. E esse hot dog foi embora, gente, foi embora porque o pessoal tava colorindo ele mal e ele talvez vai voltar em novembro, ok? Mas se voltar vai ser com restrições de colorir. E a gente agora tem o cupcake, que não está tão mal e você pode colorir ele também se você quiser. Também, gente, esse vestido aqui, eles tiraram o vestido e aí eles colocaram de novo. O que passou? Então, você vai na parte de vestir e você vai ver esse vestido de Robux que está aqui e aquele vestido se parece com esse. Então, o pessoal tava reclamando demais no Twitter, reclamando e o Jester Impressi foi e tirou o vestido. Quer ver? Eu vou comparar pra vocês verem o que parece ao outro. É igualzinho, tá vendo? Só tem os lacinhos e coisas um pouco diferentes e esse é abertinho na frente e o outro não é. Mas aí, então, o Jester Impressi tirou o vestido. Aí o pessoal começou a reclamar também porque tiraram o vestido. Aí ele colocou de novo, mas olha só, agora ele tem essas florzinhas embaixo, então ele colocou com modificação. Tá bonito, eu preferia como era antes, mas tá bem. Então, também, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que também eles adicionaram aqui fora. Aqui fora tem uma luz pra gente vestir, verdade? E tirar foto. E a gente vestirou pra gente tirar foto, né? Então, você clica aqui e você pode mudar a cor desse background. Antes a luz era muito laranjada. Então, o Jester Impressi mudou isso. E agora você pode apertar aqui no toggle e você pode mudar as luzes do ambiente, ok? Então, vocês vão ver aqui que muda a luz de um lado, tá vendo? Mudou de um lado e eu aperto o outro toggle e mudo do outro. E você pode encontrar a luz que você quiser, você pode colocar o que você quiser. E isso ajuda com que a gente possa poder colocar um ambiente legal pra gente tirar foto, tá vendo? Aqui é do outro lado. E fica super, super bonito. Um pouco mais escuro, assim. E aí, eu vou trocar a cor dessa aqui um pouco pra rosa, assim, roxo. E essa daqui eu vou colocar um pouco amarelo, laranjado. Tá vendo? E eu alcancei o marronzinho. E alcancei esse visual aqui super legal. Ficou bonito, verdade? Gostei. Achei que ficou super, super lindo. Então, é super útil isso daí, gente. Vocês podem usar para tirar suas fotos e postar no Twitter. Ou fazer TikTok e tudo isso aí. Eu posso tirar o name tag, não? Esse já podia antes tirar o nome em cima. E eu posso usar o Shift P no teclado do computador, no modo free. E posso ficar bem pertinho, olha só. Ficou lindo! Tá bem, gente. Vocês podem ver que aqui do ladinho tem uma câmera, tá vendo? Aqui que você tira a foto e você pode enviá-la pro Hunter. Então, você tira a foto, você vai tirar a foto. E você vai enviá-la pro Hunter, que é o evento que o Dresden Press tá participando do Hunter. Então, eu vou mostrar pra vocês como faz pra participar. Então, você manda a foto, escolhe a categoria que você quiser e manda a foto. E a foto vai ser votada dentro do Hunter, ok? E no Hunter, o pessoal vai escolher qual que é a melhor foto. E você vai ganhar prêmio. Então, agora eu vou levar vocês no Hunter pra mostrar como é que é. Então, a gente vai entrar no Hunter. Esse é o evento. Já tá passando faz uns 4, 5 dias. E você vai entrar na casa do Hunter. Oh my gosh, a menina caiu. Ok, eu tô rindo dela cair, mas já. Caiu. Os abatazes quando caem são engraçados, né? Então, aqui são os prêmios que você vai ganhar. Todos esses prêmios estão dentro delas capas. As celazinhas. E aqui são todos os prêmios que você vai ganhar na semana. Como já passou vários dias, você pode pegar todos os prêmios já hoje mesmo. Então, o Draft Impressor tá participando. Você pode entrar no Draft Impressor através daqui. Ou você pode entrar através do Draft Impressor. É só você subir essas escadas. E lá em cima tem umas portas. E você vai encontrar a porta do Draft Impressor. E você pode participar. Esses são itens também que você ganha. Aqui está a porta. Você pode entrar desde o Hunter ao Draft Impressor. Ou você pode entrar no Draft Impressor e voltar já. Entendeu? E você vai fazer a votação se você tá dentro do Draft Impressor no Hunter. E mandar. Assim como eu já expliquei pra vocês. Então, no Hunter, pra você conseguir todos os itens, você tem que voltar todos esses aqui cinco vezes. Porque representa os quatro dias. Ok? Cinco dias. Então, você vai entrar, escolher um tema e voltar. Voltar até você votar todos. Quando você votar todos cinco vezes, você vai ganhar tudo isso. Vota todos cinco vezes. E aí você vai ganhar essa correntinha, esse pássaro, essa backpack que você coloca atrás. Você vai ganhar esse gatinho, o morcego. Esse chapéu. E você vai ganhar isso daqui. É um item que você vai ganhar quando você enviar a primeira foto. Ok? Então, vai votando todos até você conseguir todos. Votando, votando até você conseguir todos. Então, aqui está o item. E esse outro item que está do lado, você vai ganhar quando você votar três dias seguidos em três categorias diferentes. Então, você tem que vir três dias e votar três categorias diferentes. Então, você vai ter que vir na cápsula. Você escolhe... Por exemplo, hoje eu votei a criaturas. Eu votei todos. Até eu conseguir todos os itens. Aí amanhã eu voto fofinho e depois eu voto vilões. E você vai votando até você votar três dias. Ok? Para você conseguir todos os itens, você tem que votar todos cinco vezes até você conseguir todos os itens. Aqui em cima tem mais itens, que é o item essa cabeça de urso, que você vai ganhar. O 50% das pessoas que foram escolhidas, as fotos, vai ganhar. E o outro item é um colar, que vai ser 10% das pessoas que foram escolhidas, as fotos, vai ganhar. Entendeu? Você ganha item também quando chegar no final, se o pessoal escolheu mais essas fotos. Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês participem no Hunt. E legal que o Dress Impress está no Hunt. Deixa aí seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!